Julieta Eu não vou morrer de dor Nem perder o teu amor Como aconteceu na fita Julieta, tenho sede Tenho sede dos teus beijos Sobre lá pela parede Vem matar os teus desejos Neste amor estou seguro Dá-me força do leão Se não te agarrares ao muro Dás um grande trambolhão Julieta, estou perdido Tua boca é doce mel Não te esqueças, meu querido De me comprares o anel Julieta, meu benzinho Se o papá for meu suporte Faz-te o jeito, o dinheirinho Que ele tem para o meu dote Oh Romeu Meu Romeu Vamos ter muitos petizes Fugiremos De avião Para a China ou para o Japão Vamos ser muito felizes Minha bela Julieta Meu amor idolatrado Não te esqueças De primeiro arranjar algum dinheiro Eu porque estou de penado Julieta, tenho sede Tenho sede dos teus beijos Sobre lá pela parede Vem matar os teus desejos Neste amor estou seguro Dá-me força do leão Se não te agarras ao muro Dás um grande trambolhão Julieta, estou perdido Tua boca é doce mel Não te esqueças Não te esqueças, meu querido De me comprar-se o anel Julieta, meu benzinho Se o papá for meu suporte Faz-te o jeito, o dinheirinho Que ele tem para o meu dote Julieta Meu Romeu Julieta Meu Romeu Meu Romeu Meu Romeu Cê se esqueça Que ele tem para o meu quinto FAMO 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 Obrigado.